Fala galera, Maiconsoft na área, manos, e estamos aqui de volta com nossa combosa linda e maravilhosa. Já tô parando o trânsito aqui, rapaz, que ela morreu, tá ligado? Eu não tô conseguindo fazer ela ligar, não. Então já deixa teu like, se inscreve no canal, ó, se encostar vai pagar, cê tá escutando? Pera aí, pera aí que eu já vou fazer ela pegar, ó. É, não, é pera aí que tá fria, sabe? Calma aí, porra! Tá quase, tá quase, vai pegar no tranco, eu tenho que pegar uns meninos na escola hoje ali, rapaz. Tá coque... Calma, porra, calma, pera aí! Eita, pera! Ligou, gente, ligou! Eita, a bicha tá boa, mano. Sabe qual que é o bom dessa combosa aqui? Porque eu gosto dela por uma coisa, um motivo muito grande, sabe? Porque ela nunca me abandonou na estrada, é sempre eu que abandono ela, tá ligado? Ela para lá e eu vou morrer. Ela nunca abandonou na estrada, ó. Tem uma galera aqui pra pegar eu, tá ligado? Pra eu pegar lá, e eu tô indo pro lado ao contrário, rapaz. Vamos levar uns meninos na escola hoje aí, uns meninos bons, pesados, rapaz. Menino aí, tem um tal do Ruivinho aí, mano. Tem um canal no YouTube aí, tá quase chegando um carro. Depois você vai lá se inscrever, um Ruivinho. Você não conhece o Ruivinho, não? Rapaz, o Ruivinho é perigoso, rapaz. Aí tem um camarada meio zumbi também, que nós temos que buscar ali. E eu vou levar esses meninos pra escola, tá ligado? Tem um menino aí que é pra doar, que a mãe já falou já que é pra doar. Entendeu? Tem um cara que mexe com os pneus aí, esquisitos e tal. Borracheiro, sabe? É, mano. Só tem menino doido hoje aqui. Tô andando nas pampas e eu tenho que ir lá buscar esse, tá ligado? Vamos ver de qual é aí. Eu já falei com vocês, né? Que essa Kombi aqui, ela nunca me abandonou na estrada. Vambora. É o lema dela, tá ligado? Vambora. É só o passaporte aqui. Acho que os meninos já tá tudo esperando ali pertinho. Tu mora um da casa perto do outro, rapaz. Nossa, é uma viadagem, rapaz. Um brinca na casa do videogame, na casa do outro. É um cara sério. Vou lá buscar esses meninos que tá foda. Ó, pera aí que meu telefone tá ligando aqui. Pera aí. Eu vou atender dirigindo mesmo. Fala, Ruivinho. Qual que é a ideia, Ruivinho? Tô chegando. Ô, tio. Tudo bom? Tô chegando? Tô chegando, Ruivinho. Pera aí que eu já tô chegando. Tô aqui na rua já, tá? Tá na rua? Beleza. Tô virando a esquina agora aí. Beleza. Falou. Tá, beleza. Eita, mano. Esses são os moleques aí. Esses são os moleques cabulosos dessa vida. Pera aí que eu vou vir aqui, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Ali é os caras. Aí, ó. Pode entrar aí, Ruivinho. Pera aí. Opa! Cuidado aí. Pegou um pouquinho aí. Oi, tio Soft. Tudo bom? Como é que tá? Bom demais, Ruivinho? Tudo bom. Vamos pra escola hoje. Vamos pra escola. Tem que pegar ali o... Tem matemática, Zé. Tem matemática hoje? Tem que pegar o tal do menino zumbi hoje lá. Onde é que é a casa dele aqui? Cê sabe onde é que é? Vira pra esquerda, 50 metros, tu vira pra direita. Vira pra esquerda, 50 metros, tu vira pra direita. Esse menino tá bom de matemática, rapaz. Vai tirar nota boa, continuar desse jeito aí. Ó. É aqui assim? Agora segue reto. É, segue reto? Isso. Vou dar uma acelerada aqui, viu? Não acelera, não. Não. Ó. Pode não? Na frente. Ah, tô vendo. Pera aí. Vira na frente ali. Pera aí. Ô, mano. Sai correr não, tio. É eu mesmo. Pera aí. Cadê o zumbizinho? Pera aí. Pera aí. Pera aí do zumbi. De boa? Tranquilo, velho. Aí sim, pô. Tá todo mundo das pampas aí? Tu das pampas? Tudo bom. Agora tem que pegar o menino lá. Agora tem que pegar o menino. Oi. E o cinto, tio? E o cinto? Bota o cinto aí. Bota o cinto. Não. Aqui. Faz o seguinte, tio. Faz o seguinte. Pega o cinto mesmo que sua mãe te deu na escola e prende no banco assim um pedaço. E tá valendo. Tá valendo. É. Bota uma corda aí. Aqui, deixa eu dar uma ideia. Onde é que nós vamos pegar o menino que a mãe deu pra doar aí? Vai doar? É. Onde é que ele mora agora que eu esqueci? Eu acho que é na rotatória. Eu acho que é na rotatória. Eu pego junto com o borracheiro. O borracheiro. Ah, tá. É. O borracheiro. O menino aqui. O menino aqui. Aqui, ó. Acho que é nessa rotatória aqui, ó. Ali, ó. Os meninos tá tudo ali, ó. Vamos lá. Pssst. Pode entrar aí, os meninos. Pode entrar aí, os meninos. Opa. Beleza, moça. E aí? Tudo jóia. Rapaz, cês tão com as vozes mais grossas ultimamente, rapaz. O que cês tão tomando? Ô, tio. Ô, muito tadinho. Olha o catarrinho aqui no vidro, tá? O catarrinho no vidro não deixa não. Vai tomar tapa na cara, hein, rapaz. Pera aí, pera aí. Deixa eu botar no meu GPS aqui coisa nova. Que eu tenho um GPS aqui, tá? Pera aí. Compra o GPS de soft. Comprei. Cês tão, cês tão lá no, cês tão estudando no Cabo Canaveral ou é em Daytona? Eu acho que é em Daytona, não é? É em Daytona. É em Daytona? É, ainda não. A mãe tá sem dinheiro pra trocar de escola aí, meu. Tá trocar de escola. Tá difícil, amiga. Ó, a gente tem alguns km pra andar aí, tem uns 17 km. E eu tô com medo, rapaz, porque nós tão meio que atrasado, entendeu? Foi 7. Então eu vou dar uma acelerada aí, cês não liga não, tá? Não, não, tranquilo. Só não vai muito rápido porque não tem cinto. Não, é, não. Então vambora. Vambora, tá? Cuidado aí, irmão. Olha a cara, olha a cara, olha a cara. Calma, gente. Calma, com bota tá boa aí, ó. Ah, moleque, eu fiz, eu fiz conserto nela agora esses dias, rapaz. Mas tá andando bem a bicha. Boa é. Meu Deus, puta merda, desculpa, tio. Não tem puta merda na boca. O que, tio? Que eu não entendi, tio. Fala aí de novo. Fala aí de novo, tio. Chora. Ah, meu Deus, meu Deus. Não, cara. Não, cara. Vamos, eu aprendi a rezar as vezes a ver maria diferente só agora, tio. Ué, vambora. Aprende aí, aprende aí, vambora. Nós temos que chegar, irmão. Oita, tio. Eu não vou fazer o segundo de vida. Eu não vou fazer o segundo de vida pra mim. Vambora. Você tem que chegar na escola hoje ainda. Não, gente, mano. Vai de cara, vai de olho, não. Tu tá no meu corpo. Gente. Vai de cara, não. Não, não fazia dúvida disso. Calma aí, mano. Aqui, ó. Vou falar um negócio pra vocês. Isso aqui é piloto, rapaz. Isso aqui, se você não sabe, eu já fui piloto de Fórmula 1, entendeu? Tá tudo sob controle. É. É que eu me aposentei, entendeu? Aí eu... Aí eu... Entendeu? Mas tu tem que chegar na escola, tio. Isso aqui não é Fórmula 1. Não, mas pois é. Você tem que chegar na escola, tio. Mas o motor do Fórmula 1 eu coloquei nela, rapaz. Tá tudo sob controle. Aqui, ó. Ó, vou mostrar pra você mais ou menos quanto que ela chega, ó. Opa! Cuidado, segura. Meu Deus do céu, cara. Mano, o raciante vai me segurar. Ó, dá 300 e pouquinho, ó. Tá melhor do que a Ferrari do Fórmula 1. Ih, meu Deus do céu, segura. O Léo, me peça o telefone. Eu vou ligar pra... Eita, batida, batida o tio ali. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu só batia. Eu não fiz isso aqui, mas eu não fiz isso aqui. Ô, Léo, me ajuda a levantar aqui. Deixa eu conferir. Ajuda o menino. Ajuda o menino a levantar aí. Ajuda o menino. Tem duas perninhas. Tem dois passinhos. Tem uma cabecinha também. Tá tudo aqui. Tá tudo aí, acho que tá bom. Vou dar uma esticada. Aqui, tio. Vocês conhecem um líquido azul, mano? Coisa nova que tem na combose? É azul, pô. É. Tu? Não conhece, não? Não. É um líquido azul. Vou mostrar pra vocês. Deixa só esse cara sair da minha frente. Sai da minha frente, vem, que eu tô sem freio, hein. Vambora, ó. Ó, esse aqui que é o líquido azul, ó. Pera aí, vou passar a quarta. Pera aí, pra mandar o líquido azul. Segura na cadeira aí. Ó. Olha aqui, ó o trânsito. Ó o trânsito, ó o trânsito. Relaxa, pô. Tá tudo sob controle aqui. Deixa comigo, hein. Nós já estamos chegando. Eita, porra. Ui! Eu também não tenho esse carro. Relaxa, tio. Relaxa. Tudo sob controle. Ô, mãe. Ô, mãe. Ô, mãe. Ô, mãe. Tô chegando já. Esquenta a cabeça, não. Como é que é o nome da escola mesmo? É os procurados, o quê? Como é que é o nome da escola? Não sei, mãe. Não sei, não, tio. Não sei quem é a minha mãe. Tô querendo passar, pai. Não existe isso não, tio. É caminhão, tio. Faz não, tio. Meu Deus. Não vai passar nunca, tio. Não vai passar nada. Foi muito bom conhecer vocês, tá? Mas eu acho que de hoje a gente não passa. Passa, pô. Isso é não estudar hoje, tranquilo. Tranquilo. Ó, pera aí, pera aí. Pera aí que tá acabando a gasolina que eu vou passar aqui, tá? Pera aí. Eita, rapaz. Eu arrumei um posto no meio do mato aqui, rapaz. Vamos pra o quê? Vamos pra um pastel pra mim que eu tô com fome. Vamos, vai lá, pode lá pegar, pode lá pegar. Mas eu tô... Só acabar aqui, rapidinho. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu tenho dinheiro, não. Sua mãe não me pagou ainda. Uá. Aí, doido. Deu certinho, deu certinho. Ó, vambora, hein. Vambora. Aqui. Tá tranquilo? Pode ir, pode ir. Eita, bag. O Paz tá no banheiro. O Paz tá lá no banheiro ainda. Ele tá no banheiro, tá no banheiro. Paz tá no banheiro. Ô, meu Deus do céu. O que eu consegui, rapaz? Pera aí. Paz, ele foi embora sem você. Vai, vai, vai. Depois ele empapou. Pera aí. Ó, o Paz tá no banheiro grudado aí atrás, rapaz. Paz, vai. Bora. Foi, foi. Vambora, bora. 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 Pai, vamos que é tudo. Vamos que dá certo, hein. Rapaz, eu acabei de quebrar. Eu quebrei o retrovisor da combosa lá, rapaz, naquele acidente. Eu tô preocupado, viu? Meu Deus do céu. O que é o cocô na frente dessa cama? Ô, tio, cadê o freio? Corre, tio. Tem freio, não. Meu Deus do céu. Ó, vocês tão falando demais, meninos. Vocês tão falando demais. Não, vocês não falam mal da minha combosa, não. Eu caguei o silêncio. Eu prefiro falar tudo que dá pra falar agora. Estamos chegando, já. Estamos chegando, já. Ó, vai chegar todo mundo vivo. Aí ninguém tá... Não tem nenhum arranhado. Não tem nada, não, né? Eu fico voltando, mas eu tô só... com um pequeno corte na cabeça que tá sangrando aqui. Tá sangrando? Eita, então vamos fazer o seguinte, Ruivinho. Eu vou deixar você... Eu vou ter que deixar você no hospital. Ou você acha que dá pra ir pra escola? É, escola de boa. Depois eu chego na escola, eu ganho uma licença. Ah, entendi. Olha, você viu? O menino quer estudar, não. Como é que é o nome do negócio? Todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Você focou o pneu aqui sem querer. O pneu focou. Eu vou tirar a cabeça aqui novo, mas tá tudo bem. Três, eu tô vendo três. Conta até três aí, conta até o três. Vamos lá, gente. Quantos números tem aqui, não? Deixa eu ver aqui. Um, cinco, dois... Tá vendo onze. O que é o que, mano? Tá todo mundo aqui. Vinte e seis aqui. Aí, Tom. Cheguei, chegamos. Chegamos bem. Chegamos bem. Oh, meu Deus do céu. Deu uns arranhão. Deu uns arranhão na combosa. Mas depois eu resolvo. Vocês querem que eu venha buscar os seis mais tarde? Obrigado, tio. Não precisa ver. Não precisa ver. Não precisa ver. Não precisa ver. Eu já tava os meninos tudo junto comigo lá, tá? Não, vocês têm certeza que não querem que venha buscar mesmo? Não, não se preocupe, não. Minha mãe me ligou. Falou assim, vai vir buscar de carro depois. Ah, não. Se vocês quiserem, arruma outro carro pra vir buscar os seis. Não, não. A mãe vai vir buscar nós hoje. Ah, não. Então, show de bola. Então, vou ficar nessa aí, beleza? Vou nessa, então. Boa aula pra vocês, viu? Não conta nada que aconteceu aqui pra ninguém, não. Fazendo favor, tá? Se não, eu volto pra buscar os seis. Alô, polícia? Não, não. Tem um cara com uma copa escolar aqui na primeira escola. Deixa eu ir embora. Vem buscar ele que eu tô muito louco, tá? Deixa eu ir embora. Galera, espero muito que vocês tenham gostado dessa brincadeira, dessa zoeira que a gente fez aqui. A zoeirinha gostosa, tá ligado? Deixa nos comentários se vocês querem mais episódio de mais algumas coisas diferentes que a gente pode fazer. O canal do Léo tá aí na descrição, corre aí, mano. Ele tá quase chegando a 1k. Ajuda ele aí a chegar a 1k. A gente é engraçado demais junto. E focou o pneu. Ô, Tio, vamos morrer, Tio. É nóis, rapaziada. Com Deus. Falou.